Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A multi-host tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multi-host. Primeiro link na descrição. Taca, M700. Taca, taca, taca. Vai, taca. Os caras ficam putos, velho. Os caras ficam putos. Vão ficar injuriados aqui. Quer ver? Eu vou matar. Vou matar geral logo aqui. Vou dar um tecão aqui logo. Salve, moleque. É nóis. Tamo junto. A porra. Opa. Já era. Oi, caralho. O moleque rushou o som. Caralho, velho. Spawn. Spawn deles. Oi. Ops. Ai, deu ruim, moleque. Tamo lá. Já ganhamos o primeiro round. GG. Não é possível, velho. X3. X3. Olha a merda que esse cara fez, velho. Era só calma, moleque. Era só calma. Entrega ou não, meu Deus, velho. Boa. Multi, filho. Multi ZP. Multi ZP pra você. É nóis e vamo aí. Toma no balãozinho. Toma no balãozinho. Deixa eu ver se acerta no balãozinho de novo. Toma no balãozinho. O flash. Saca o flash aí no time não, porra. Ih, maridão. Deu ruim. Maridão pegou. GG. 98. Será que o time tá moscando? Olha a C4 ali, velho. Fudeu agora, porra. Sai, amigo. Pera aí, que o telefone tá tocando. Pronto, parou. Vamos lá, vamo lá. Boa, amigo. Boa. Boa, moleque. Boa, moleque. Vamos ver se esse moleque passa pra cá. Correu. 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 Faz o B, faz o B. Toma, moleque. 60 é o bicho, moleque. 60 é o bicho, porra. Eu vou miar logo aquele carinha ali, ó. Boa. Boa, bananão. Boa, bananão. Pra esse 5K já matou um, hein. Esse moleque já tá embrasado ali, perguntando se é bot. Vamos, vamos, vou aqui só no chill, aqui na B, ó. A B tá suave aqui, quer ver? Ó, a B tá suave aqui. Vou matar esse carinha aqui, ó. Ops. Opa, deu ruim. Vai andar as costas não, bebê. Tô marcando tuas costas aqui, amiguinho. Eu sei, amigo, que tem outro. Vou dar a cara pra ele, né? Ah, moleque. Que que é isso, filho? Ai, meu Deus. Quem MC16 é essa, meu pai? O cara não morre, viado. Caralho, viado. Que que é isso, meu pai? Eita, porra, deu ruim. Ah, tomei, velho. Não sei o nome daquela porra do meio ali. Pega, pega. Não entregar pra esse cara não, né, velho? Pega de costa. Eu acho que tá com o Leo, filho. Dá a cara errada não, moleque. O moleque falou aí, ó. Nada a ver. Cadê a cor, velho? Planta. Meu Deus, velho. Esses caras vão entregar. Quer ver? Boa, garoto. Boa, garoto. Vamos acabar, moleque. 5x0, porra. Meu Deus, cara batata. A-Site. Flash bomb. Flash bomb. Eu vou rushar aqui, velho. Tô nem vendo. Eita, porra. Tô cego. Peguei. Sai, filhote. Vou pegar a kill, filho. Vou pegar a kill, moleque. Que que é isso? Cadê? Cadê o moleque? Tá aqui. Cadê o recorre? Cadê o moleque? Tá no vídeo, recorre. Boa, garoto. É isso aí, galera. 12 barra 3 de M16. Salve pra galera que tá aí na sala. É nóis. Tamo junto. Ó, eu subi pra caralho, filho. Não é a primeira partida do dia. Eu subi. Malpito e chão. Tamo junto aí, galera. Vamos. Dima 3, moleque.